E aí, Pessu, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, temporada Ilha Bela. A temporada está chegando ao fim, então hoje eu vou mostrar para vocês o tour da nossa última casa da ilha. É a primeira casa que a gente fica no norte, então é um pouquinho diferente a paisagem. E é mais uma casa maravilhosa, tem um monte de casa que a gente já fez tour aí para vocês verem na playlist. Foram 14 casas que a gente se mudou aqui na ilha, então bora lá acompanhar tudo dessa casa também. Aqui a gente tem o portão da garagem, na entrada tem essa árvore maravilhosa, que deve ter bastante tempo. E essa é a nossa casa. Nunca ficamos no norte, essa foi a primeira. Uma amiga minha tinha se hospedado aqui e aí a gente pegou contato. Ela inclusive deixou de presente para a gente a mesa de pingue-pongue que está lá na sala. Então vamos ver tudo, porque a gente divertiu bastante nessa casa também. Diferente dos outros tours da casa, eu não vou começar pela sala, vou começar pelos quartos. E para a gente ir para os quartos aqui, a gente não entra na casa, a gente vem aqui por fora. E ó, temos um marido ali fazendo já organização de mudança, que hoje é dia. Vamos começar por esse quarto aqui, que é um quarto de hóspedes. Todos os quartos são suítes, né? Tem um closetzinho. Banheirinho. Zezinho, que vai me acompanhar no tour. E o mais legal dos quartos, esse é um quarto que tem duas camas, ó. E o mais legal dos quartos é a vista, gente, olha. Essa varanda aqui eu acho um charme, acontece muito aqui na ilha, varanda sem guarda-corpo, tá vendo? Olha que delícia esse visual. Mas antes de ir para o meu quarto, eu vou levar vocês nos outros quartos de hóspedes. Temos mais três suítes aqui em cima. Uma salinha de TV. O Theo trabalhando, fazendo seu home office. Aqui uma salinha de TV. E aqui a gente tem dois quartos iguais, ó. Esse aqui. Um banheirão também. E duas camas de solteiro. Uma para cada cachorrinho. Aqui a gente tem uma varandona. Essa eu já tenho guarda-corpo, ó. É mais segura para a criançada. Tem uma varandona com visual. Ali o outro quarto igual a esse. E aqui o maior quarto de hóspede. Uma camona. TV. Eu acho que eu nunca ligo TV aqui. Quando eu quero assistir alguma coisa, eu acabo assistindo no iPad mesmo. Um banheirão. E aqui a gente está de volta na salinha de TV do livro. Agora vamos para o nosso quarto. Que já está o caos, ó. Está tudo empolerado em sacola, caixa. Porque, além de tudo, eu esqueci de trazer minha mala de volta de São Paulo. Então, eu estou toda empolerada nas sacolinhas. Ó, o banheiro é super grande. E o quarto é muito gostoso. Tem um closet aqui. E aqui o quarto com o marido trabalhador. Um cachorrinho preguiçoso que não vai atrás de mim. Mais uma TV que a gente nunca liga. E a parte melhor do quarto é essa aqui. E agora vamos para a sala. Ó, essa casa ainda tem, se a gente subir essa escadinha, ainda tem uma outra casinha ali, que é uma suíte com seis beliches. Então, dá para botar a criançada lá, que não faz bagunça. Não atrapalha o fluxo da casa. E aqui temos a sala. Um lavabo. Bem bonitinho. Aí, nessa casa, a gente tem esse teto, que eu adoro, tá vendo? Que é bem típico aqui da praia. Aqui temos a nossa coleção de jogos, que está só metade aqui, porque a outra metade já foi para São Paulo. Aí tem esse ambiente. A mesa de ping-pong, que minha amiga deixou aí, a gente usou bastante. Se divertiu muito aqui. Nossa mesinha de jogo. Adoro o fato das janelas serem super amplas, ó. Então, a casa fica toda integrada com essa parte, com a parte de fora. Vocês vão ver, inclusive, a mesa de jantar não é aqui dentro da casa. Ó, mais uma sala. Essa TV a gente até que ligou um pouco, porque o videogame ficava aqui. Agora vamos para a cozinha, que é onde a mágica acontece. Tem essa dispensa, que tem um tamanho super bom, que já está tudo encaixotado para ir embora. Arletinha, já organizando tudo. Regina, que vai ficar famosa nesse canal, já é o segundo vídeo da Regina. Só faltou peixe naquela pescaria. Peixe mesmo, para a próxima. Para a próxima. Aqui temos a cozinha super grande, também com visual. Uma coisa muito legal que tem nessa casa. Macaquinhos, que vem aqui todo dia pedir banana. Então, vamos dar banana para eles, né? Ó, eles vêm aqui na lavanderia. Está uma banana. Só que é muito grande, ele não consegue pegar. Eu vou jogar lá para ele pegar e comer com a galera. E aqui, um morador ilustre dessa casa também ganhou o pedaço de banana dele. Porque ele merece, né, lourinho? Esse louro, ele é muito comunicativo. Vou pegar ele num dia animado para mostrar para vocês que ele canta. Só que ele não gosta muito de sol, não. Ele gosta mais quando o dia está chuvoso. E agora vamos para a varanda. Aqui, para mim, é a parte mais legal dessa casa. Parece que a gente está num barco, né? De tão perto do que fica o mar. Aqui a gente tem a área de churrasqueira. Aqui a gente tem a mesa de jantar, ó. Na varanda. A gente não pegou frio muito intenso nessa casa, então não tivemos problema em comer aqui fora. Mas não sei como seria. Um frio, frio de verdade. Ano passado a gente pegou frio. Aí aqui mais essa salinha. Aqui a gente também ficou bastante. E tudo com uma decoração bem temática, tá vendo? Muita coisa de mar. Peixe. Olha essa mesa de centro com bastante poncha. E agora vamos descer para a piscina e para o ponto alto dessa casa, que é a prainha. Que é quase uma prainha particular, né? Porque não tem acesso. Então, só quando a mar é baixa, dá para vir andando por aqui. Mas não tem acesso pela estrada. Então ficou uma prainha só para a gente. Temos aqui uma piscinona muito gostosa. Uma área ali para pegar sol. Umas espeguiçadeiras, umas camonas para a gente deitar. E uma mesinha muito gostosa também para a gente jogar, almoçar. Ali tem um gazebo para ficar descansando, fazer massagem. Mas o que a gente fez foi colocar todas as boias ali para proteger elas do sol. E olha que jardim gostoso. E aqui temos hoje uma maré baixa. Com as duas prainhas super aparecendo. Aqui embaixo, para essa prainha, tem um deck. Gostoso, porque aí quando a maré está alta, ela vem até aqui, mas a gente ainda consegue ficar aqui. Com essas cadeirinhas, um guarda-sol. Hoje está uma prainha gigante, geralmente está mais cheia a maré. Hoje está uma delícia. E aqui temos o pia, que é o lugar que a gente mais usa. Todo dia a gente vem ver um pão de sol aqui. Ver tartaruga. Já vimos raia também. Uma coisa que eu adoro dessa casa é a localização, porque a gente está bem perto da vida. São um monte de carro da vida. E aí aqui a gente tem a prainha da Rosal. É uma graça. Tanto que fica um monte de barco parado aqui. E no final de semana, temos esse visual. E ali tem a praia do Sino. Que é uma praia mais badalada, mais movimentada. Que a gente nunca foi, porque a gente acaba ficando aqui, né? E aqui é a nossa casa. E essa foi a nossa última casa da temporada Ilha Bela. Foi muito legal morar aqui. Vai ter um vídeo de despedida aí pra frente, mostrando um pouquinho das casas que a gente já ficou. Fazendo um passeio de barco. Então aguardem esse vídeo. E agora eu vou deixar vocês com uma imagem de pôr-do-sol que eu fiz ontem dessa casa. Pra vocês dividirem esse último pôr-do-sol da Ilha Bela. Se inscreve aí embaixo. Um beijo. Até o próximo vídeo.